Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindo de volta do War Fortress aqui no canal do Aka Mas por certeza vocês comigo e nossos animais estão doidões né, cadê os nossos animais aqui, caramba O que que tá rolando? O pior é que tá tudo certo Aparentemente eu tenho um porco a mais, não, o porco ainda não cresceu E aí? É um gato, o gato não me ajuda Eu poderia Pegar um pouquinho de carne Sacrificando ou o Water Buffalo ou a Donkey Por enquanto a gente não precisa deixar pra lá né galera, tá tranquilo por enquanto Não precisa exatamente disso Uma coisa que eu quero tomar muito cuidado é o seguinte Deixa eu até olhar e conectar isso aqui É, isso aqui ninguém fez né Vou cancelar esses jobs aqui Cancelar esses jobs aqui por favor Aqui é a parte de fora da nossa plantação, tá certo galera? O que que acontece? Eu tenho que tomar cuidado Eu não me lembro se no War Fortress as árvores caem Eu acho que caem, tá? Acho que caem O que que acontece? Aqui embaixo tem raízes de árvores daqui de cima O certo seria eu cortar essa árvore e colocar um chão ali Que não permitisse que árvores mais crescessem aqui E dessa forma eu bloquearia esse lugar Inclusive, agora que a gente tá comentando disso Tem uma coisa que tá me chamando a atenção Porque raios de motivo Eu não tenho ninguém trabalhando como Woodcutter Eu realmente não tenho ninguém trabalhando como Woodcutter Eu tenho esse cara aqui que é Kitchen E tem esse cara aqui que é Dwarf Santa Eu vou marcar ele como Woodcutter também Realmente eu não tinha galera Uau, tá bom Então marca aí nosso amigo como Woodcutter também Por isso que isso aqui nunca foi cortado Mas tudo bem que eu já resolvi cancelar ali e tá ótimo Perfeito, ok Então isso era uma das paradas que eu queria fazer Outra coisa pessoal é o seguinte Nós finalmente temos um Mechanic Workshop aqui E no Mechanic Deixa eu até fazer isso aqui Eu gostaria de sempre manter aqui Mechanism Vamos fazer sempre de pedra Rock Mechanism Perfeito Vamos manter aqui Sempre quatro Rock Mechanism E caso fique abaixo de dois A gente volta a fazer isso No máximo usando um Mechanic Workshop Isso aqui é uma das coisas que a gente usa o tempo inteiro Pelo menos eu pretendo utilizar o tempo inteiro nessa jogatina Então já deixa isso aí meio que automatizado E a outra coisa que eu quero fazer Já de cara aqui É realmente transformar isso aqui em quartos, tá pessoal Então pra fazer isso Eu vou vir aqui em Bedroom Vou colocar aqui em Multi E vou selecionar essas áreas Ponto E ele já selecionou cada um dos Bedrooms Maravilhoso Maravilhoso, ok Perfeito Nossa, ficou lindo isso aqui Ficou muito lindo isso aqui E além disso Vamos ali na nossa Eu preciso de mais Eu preciso de mais Bedrooms Vamos minerar isso aqui Deixa eu colocar quatro Na verdade até tiro isso aqui Vou colocar isso aqui Isso aqui Vamos minerar o restante aqui dos quartos, tá? Isso aqui é uma boa pra gente fazer Deixa essa galera trabalhando com isso aí A galera tá pegando as coisas aqui embaixo Subindo e tudo mais e tá ótimo, né? Agora aqui No Workshop Eu quero construir mais alguns Workshops aqui pra gente Pessoal, que vão ser necessários Vamos lá O que que eu quero fazer aqui Basicamente eu mexer com Clothing and Leather E o primeiro que eu quero fazer aqui Na verdade ele fica até em Form Que é o Where is the Tuner Vamos precisar do Tuner Vamos fazer de bloco de Dolomite se eu tiver Tem, na verdade tá ótimo, ok? Agora Vamos fazer mais um Workshop aqui do Clothing Eu quero o Letter aqui em cima Perfeito Faz de bloco de Dolomite Perfeito, ok? E além disso Workshop Clothing Eu quero o Loom Pra fazer pano Faz pano aqui Perfeito E o outro Workshop que nós vamos precisar aqui Repara que eu não tô fazendo muitos, tá galera? Não é minha intenção ter várias coisas dessas aqui mesmo não, tá? Nós vamos manter alguns Workshops desse aqui somente Perfeito Isso aí já está ótimo O que que você tá vindo fazer? Você trabalha no mecanismo? Interessante Trouxe o Dolomite pra cá e vai fazer Rock Mechanisms Ok? Nos stocks Deixa eu até olhar isso aqui, pessoal Como que a gente tá Eu preciso fazer alguns brinquedos Daqui a pouco a gente tenta fazer Eu tenho pelo menos uma criança, né? Então é legal ter brinquedos pra ela Deixa eu ver essa parada aqui Tem bastante Gypsum Borax Tem muito Calonite Tá Eu já não tenho tanta Dolomite, né? 51 só Eventualmente eu vou ter que abrir um poço aqui de mineração de Dolomite Provavelmente Finalmente um porquinho Nasceu Cadê? Ah Nasceu mais um porquinho aí Tô esperando algum ficar grande pra gente começar a cortar, né? Isso vai ser importante Ah! Um, dois, três Eu preciso de três, pessoal Rock Nest Tá? Preciso de três Rock Nest aqui Três, por favor Perfeito, ok? E eu também gostaria de colocar uma porta Aqui Eu não tenho... Eu tenho Rock Door Aqui ainda não está sendo feita Meu Deus Eu vou precisar de mais Stone Masons Essa é a grande verdade Se eu conseguir apertar Vamos lá Em Labor Eu quero aqui os Stone Moulders Eu tenho três Stone Moulders Eu preciso de mais Aqui é três Eu gostaria de caras com quatro Você, por exemplo, Max Ok, Max Parabéns Você é Stone Moulder Full Time Aparentemente só o Fábio Siqueira Não está conseguindo Manter aqui Ele tá fazendo Rock Crafts Meio que o tempo inteiro Ah Vou falar nisso Uma parada que eu fiz Foi isso aqui, né? Sem querer Não foi sem querer Mas eu me arrependi Eu preciso pensar numa maneira De distribuir melhor Os nossos Crafts aqui, pessoal Eu preciso de estoque Para os nossos Crafts Vou precisar de alguns estoques Separados aqui Deixa eu pensar Tá mais ou menos nessa região Vamos lá Se eu minerar isso aqui Para cima Vou pensar aqui um pouquinho, pessoal Eu já vou contar a ideia Para vocês Me dá um segundo Tá, pessoal Eu fiz isso aqui Talvez me arrependa, tá? Mas eu vou deixar isso aqui Dessa maneira Porque eu pretendo construir Uma escada daqui Para cima Tudo bem? Justamente para que Essa galera Que faça a construção aqui Consiga ir para cima De uma maneira mais fácil E eu vou precisar De uma coisa bem semelhante Aqui embaixo também, tá? Aqui Até aqui Perfeito Ok Daí Aqui Aqui Três Três E daí assim Dessemente não dá para ir mais Faz um pouco menor aqui mesmo Se está tudo bem Perfeito Ok E daí Aqui Eu preciso de um Channeling Deixa eu ver Exatamente aqui Poderia ser aqui em cima, né? É, vamos deixar aqui embaixo Aqui em cima Ok Faz um channeling aí, por favor E agora que a gente tem um channeling Nós vamos precisar construir Um stair De baixo para cima Perfeito Vamos fazer isso aqui De Dolomite Block Perfeito Ok Alguém construiu as escadas ali Por favor E dessa forma Nós vamos conseguir colocar Um stockpile Vamos colocar ele desse tamanho Vamos aceitar isso aqui Vamos dar um killstone aqui E eu gostaria aqui Simplesmente de crafts O problema é que crafts aqui De pedra Não é tão simples, né? Pessoal Deixa eu fazer Finish goods Enfim Deixa eu achar aqui todos os crafts Que não é tão simples assim Me dá um segundo Beleza, pessoal Não tem como fugir disso aqui Vamos fazer aqui Já vamos Go big go home 10 Se tiver menos do que 5 Vazio aí Disponível A gente vai querer fazer isso Certo? Certo? Dois carinhas no máximo Para fazer isso Tá ótimo Ok Exatamente essa Estrela que nós gostaríamos As nerds terminaram Já que as nerds terminaram Vamos lá utilizar elas, pessoal Eu quero justamente aqui Construir primeiramente a porta Que a gente vai precisar Cara, eu ainda não fiz a porta O atahel Se eu tiver menos do que duas Me checa diariamente Porque raiz de motivo A galera não tá fazendo Tem alguma coisa errada, né? Tá Por que que esses outros workers Não estão entrando com isso aqui Vai saber, né? Bom Tá aqui A galera só não tá fazendo Whatever Deixei Então, já que tá lá Vamos deixar fazendo Mas vamos colocar aqui, pessoal Justamente Os nests Deixa eu achar Como que a gente colocava eles Me dá um segundo, pessoal Ah, era no workshop de farm aqui, ó Aí tem o nest box É isso aqui que eu quero Usa esse material Um, dois, três Dá pra ter mais um Não sei se é porque Só tem dois não Mas tudo bem Whatever Deve ter clicado errado Deixa eles fazerem aí Isso aqui vai ser importante Justamente pra gente Produzir ovos aqui E aumentar a quantidade De pavão Galinha e etc Que nossa, né? Inclusive, isso aqui Deixa eu dar um Deixa eu repintar isso aqui Não Aqui tem que ser Uma nova zona mesmo And pastry Colocar aqui Perfeito Aceita E nessa zona aqui Eu quero justamente O galão O pavão E a galinha aqui Ok? Perfeito Então vocês iam pra cá Velho Não consigo fazer Não É zoeira isso O amor de Deus Rock door Vai Você consegue Vocês conseguem fazer a porta Não é tão difícil Você tá no lugar errado, galinha Ainda não conseguiu Galera toda Tá socializando agora, né? Complicou a vida Bom Deixa eles terminarem Ah Coisa importante Acabei de ver um negócio ali Quando nós temos uma criança Pessoal É super importante A gente vir Aqui Quem vê O Ulrich foi o primeiro Cara que morreu Pra gente ter um monte Coiote Isso aqui é complicado Ah É super importante Pessoal Nós virmos aqui Em labor Daí nós vamos vir aqui Justamente em standing orders Nós vamos vir aqui em shores Shores são os trabalhos Que as crianças executam Tá? Nós vamos desmarcar aqui O burial Tá? O trabalho de burial O trabalho de refuse É basicamente isso Porque nós não queremos Que nossas crianças Fiquem vendo Pessoas mortas É basicamente isso Que eu estou Tentando mexer ali Tá, galera? Por isso que eu desmarquei Essas coisas aqui Não quero que eles carreguem Esse tipo de coisa Senão vai acabar Acontecendo Que eles vão ver Pessoas mortas E Sempre que um anão Ver alguém morto Geralmente não é uma boa Coisas ruins acontecem Geralmente, pessoal Geralmente coisas ruins Acontecem Quando isso acontece Deixa eu ver aqui Se isso aqui está funcionando Aparentemente não Aqui nossas sementes Estão todas aqui O que é maravilhoso Aqui não tem nenhuma semente Deixa eu olhar Aqui Como é que está A questão de semente Eu tenho Vários barrels aqui Tem bastante comida aqui Ok Não tem tanta bebida O que me chama Atenção Pera Eu tenho Plump Helmet Não tenho Plump Helmet Oh, não Cara, isso é Isso é Isso é ruim Ah, não Eu tenho Plump Helmet sim Ok Não, então Vamos clicar aqui Adicionar uma nova task Routing for plant Sempre e repetidamente Ok Porque nós precisamos De mais sementes Basicamente por isso Que eu estou fazendo Isso aqui Então já chegou Nosso amigo Que o Tasso Henrique Vai fazer as bebidas Para a gente Perfeito Bem importante Que isso aí aconteça Olha quem está aqui Fazendo a zoeira Tem um Pempassion aqui em cima Tá tranquilo Agora as coisas Deu um organismo Cara Isso aqui é muito perigoso A chance de eu perder Isso aqui Para alguém É tipo assim Enorme Tá Alguém chegar aqui Simplesmente roubar Essa Anvil Isso aqui é um prejuízo Estrondoso Assim Eu nem consigo Explicar para vocês Quanto de prejuízo Aquilo ali daria Finalmente aqui Nós temos o Loom Etc Temos o Tanner Workshop Muito bom Ok Nosso Hunter O que ele tem feito Socializando Parece bom né Hunter Agora porque eles estão Socializando no quarto Vai saber né A galera resolveu Vim aqui para o quarto Socializar Ao invés dessa zona Aqui maravilhosa Mas ok Eu acho pessoal Que nós já podemos Começar a trabalhar No super projeto Lá Que eu tinha comentado Com vocês Tá Hum Será Acho que já Deixa eu planejar Aqui pessoal Eu já volto com vocês Me dá um segundo Bom Vamos lá pessoal Esse projeto aqui Demorou um pouquinho Vamos lá Vou explicar ele por partes Primeiro projeto Vai fazer parte do grande projeto É construir isso aqui O que é isso aqui pessoal Isso aqui Se vocês repararem É uma zona Que vai caminhando para cá Ela abre aqui né Ela vai descendo Até lá embaixo E aqui começa a subir Olha só Tudo bem Então aqui a gente começa A subir até aqui Isso aqui vai ser Para garantir Uma well Uma fonte de água Potável para a gente Logo acima aqui Nós vamos construir A nossa well Tá certo Então isso aqui É a primeira coisa Que nós vamos Começar a trabalhar Agora pessoal Eu adoraria ter Acesso a vidro E coisas desse tipo Por enquanto a gente não tem Então não vou me preocupar Muito com isso ainda Só que daqui a pouco Nós vamos Começar A construir certas coisas aqui Vou mostrar para vocês A gente está fazendo As outras coisas aqui Que vão fazer parte Da segunda parte Desse projeto Mas aqui É onde vai ficar A nossa fonte Tá Deixa esses caras cavarem Tem bastante Trabalho aqui para cavar Tem outras coisas Para serem construídas Então Deixa essa galera Fazer isso Porque depois Nós vamos começar A segunda parte Uma coisa que eu estou pensando Pessoal É o seguinte Para wow Seria interessante A gente ter Duas levers Aqui Eventualmente a gente vai ter Vamos fazer já Essa construção Das levers Aqui Isso aqui Vai ser importante Para a gente Deixa eu ver Vou colocar elas Aqui mesmo Eventualmente Eu quero trocar Não vai dar Para trocar Tão cedo A gente vai ter Que lidar Com isso aqui mesmo Tá Deixa isso aí Acontecer Deixa isso aí Acontecer Eu quero Na verdade Fazer uma paradinha Aqui Que é Minerar isso aqui Fazendo Um Channel Para a gente conseguir Visualizar Lá embaixo Dessa forma Eu quero Que isso aqui Seja Aberto Vai ficar Bem legal Isso A gente Visualizar A água Lá embaixo Vai ficar Bem legal Assim Tá Ótimo Até Aqui Também A gente Quer Um Channel Opa Novos Imigrantes E aí Chegaram Muitos Imigrantes Pessoal Cadê What the hell Ah Não Atraímos Imigrantes Tá bom Não vou Achar Ruim Assim A gente Mantém Dezoito De população Eu gosto Dessa Ideia O cachorro Tá brigando A gente Vai remover Essas rampas Aí Por favor Ah Eles Furaram Lá em cima Tá Eu entendi O que vocês Fizeram Eu quero Realmente Remover Essas rampas Não quero rampas Nesse andar Thank you very much Ok E eu gostaria Ainda De tirar Essa parte Aqui Vai ficar bem legal Além disso Além disso Além disso Exatamente Exatamente Aqui no meio Exatamente aqui no meio Perfeito Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Eu tenho o banco Deus do céu a Bucler Buc ah fugiu o nome de balde em inglês eu sempre confundo com Bucler mas Bucler na verdade é escudo eu não quero escudo eu quero balde mesmo não segundo pessoal é bucket que eu quero tá vendo não precisa de alguns banques deixa eu ordenar aqui alguns banques bem importantes para gente bucket até ordenar que eles sejam feitos de madeira o den bucket isso aqui eu quero que faça aí para mim por favor enquanto isso deixa o dig diga que acontecer tem bastante coisa aqui para gente fazer mas que eu disse importante contudo uma das coisas que eu quero fazer aqui de cara é vir aqui mexendo em fluidos e eu quero construir aqui um do Flamengo aqui nessa região aparentemente meus Flamengo ainda não estão feitos eles já estão ordenados mas não estão feitos e vocês do Flamengo e da da Dora com a gás não é possível Cadê os meus trabalhadores e meus Stone Moulders E aí eu tenho três Stone Moulders e um Crafter Stone Crafter e talvez eu preciso de mais um e o problema que eu não tenho ninguém disponível aí complicou a vida galera e eu tenho alguns Wood Moulders mas não tenho Stone Moulders eu preciso de mais Stone Moulders aqui para que a gente não tá conseguindo e fazer é o que a gente precisa fazer pessoal nosso projeto até aqui em cima ele já está feito tá vendo então o que que eu vou fazer justamente nessa ponta aqui nós você quer super importante pessoal nós nós vamos construir uma fortificação aqui é uma fortificação eu quero fazer ela de bloco mesmo eu sai mais rápido e adoraria que fosse feita urgentemente e como gás precisa disso aqui é bom pessoal o projeto está praticamente feito só falta alguns detalhes deixa eu mostrar aqui para vocês então eu tenho essa outra zona aqui a gente pretende encher ela de água isso aqui vai até do outro lado sobe 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 aqui eu já tenho um fluido direito colocado aqui eu tenho uma fortificação e aqui vai ser a entrada da nossa água tudo bem então vou trazer água para cá inclusive antes que eu me esqueça vamos fazer o seguinte aqui vamos vamos linkar essa leve justamente a aquele Flamengo e aqui 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 pronto quero fazer esse link aqui por favor passa esse link aqui o mais rápido possível alguém tá deixa eu ver se alguém tá indo fazer e esse cara aqui está indo fazer o fel ok vamos lá fel pegou ali os mecanismos e foi lá fazer o link né primeiramente no Flutgate eu quero ter dois Flutgate para ficar mais fácil de controlar o nosso fluxo de água aqui tá pessoal vai ser bem importante para gente e vamos lá ele conectou primeiro e agora vai pegar o outro mecanismo para levar para outro lugar a gente vai ter um problema aqui que eu tenho várias pedras nessa região aqui tá vendo pessoal eu preciso tirar elas daqui isso aqui vai demorar um bom tempo ele vai linkar vai pegar o outro mecanismo pegou e daí ele vai vir aqui na Lever e conectou perfeito bom então eu vou até renomear essa Lever e daqui o nome dela de external Flutgate pronto assim a gente vai saber saber e esse aqui eventualmente vai ser o internal Flutgate pronto então essa aqui já está conectada essa aqui por enquanto não eventualmente a gente vai fazer a conexão da maneira que a gente precisa tudo bem contudo pessoal realmente preciso esperar que essas pedras aqui sejam removidas aqui enquanto eu espero eu vou construir uma outra coisa aqui também que é o seguinte eu quero vir aqui em fluidos eu quero construir uma Uau exatamente nessa região bom então Dolomite Blocks por favor nós vamos utilizar aqui um Goblin Cap Bucket e Big Tail Rope perfeito utilizando esse mecanismo aqui também importante legal então tá feito aí cara tem um coiote andando dentro da minha da minha base isso não costuma ser boa coisa vai ficar interrompendo um monte de trabalho mas tá tudo bem e falando nisso uma coisa que eu acabei esquecendo bom já cancelou automático aqui né tá tranquilo nós temos o rock mecanismo perfeito perfeito e agora pessoal realmente preciso esperar com que essas pedras sejam removidas daqui eu já até criei um stockpile especial para gente remover aquelas pedras ali mas por enquanto a galera não tá carregando tá então isso aqui é um problema para mim aqui que eu vou fazer eu vou encerrar esse episódio no próximo episódio nós vamos terminar essa Uau tudo bem e aí pessoal no outro episódio provavelmente nós vamos fazer a nossa construção especial aqui que vai deixar a nossa taverna espetacular tá certo mas que é um prazer ter vocês comigo aquele abraço no arca e até a próxima tchau tchau